Oi pessoal, tudo bom? Sétimo ano, professor Sandro Guerra, arte, TV Ipozuca, TV Educa Ipozuca, trazendo conhecimento para você. Vamos para mais uma aula e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre teatro de bonecos, que é uma coisa bem bacana, que é uma coisa bem legal. Vamos lá? Teatro de bonecos. O teatro de bonecos nasceu há muito tempo atrás no Oriente, principalmente na China, na Índia, em Java e na Indonésia. Lá ele conquistou um status espiritual e era tratado com muita reverência. Os orientais consideravam estes bonecos como verdadeiros deuses, dotados de recursos mediúnicos e fantásticos. Eles eram criados com tamanha perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos, muitas vezes inspirados realmente em personagens reais. Então vejam, existe uma técnica para se fazer estes bonecos. Quando tudo isso começou lá no Oriente, na China, na Índia, na Indonésia, em Bali, os artífices, os artesãos, os bonequeiros, eles faziam de uma forma tão perfeita que parecia de fato um ser humano. E naquele momento as pessoas achavam esses bonecos maravilhosos e atribuíam a eles poderes mediúnicos, poderes além da imaginação, mas é uma coisa de crendice popular, na verdade. Ok? Olha só a perfeição dos bonecos chineses. Vejam que lindo, vejam que perfeito esse boneco. Vejam os detalhes, a riqueza de detalhes. Era por isso que o povo ficava de cara e achava que eles eram divindades, de verdade. Teatro de bonecos na Europa, porque da Índia, do Oriente, de Bali, da China, ele vai desembarcar na Europa, porque o mundo está crescendo, né? Chegou a Europa com os viajantes e logo se espalhou pelo continente. Tanto gregos como romanos fizeram uso do teatro de bonecos e contribuíram muito com sua disseminação. No Ocidente, ao contrário do Oriente, o caráter religioso é bem diferente, inclusive. Na Idade Média, foi alvo de intolerância religiosa, pois foi utilizado, nesta época, como um meio de evangelizar as pessoas. Era normalmente exibido durante feiras livres nos burgos. O que são os burgos? São o que a gente poderia chamar de cidades, né? Burgos, que depois vai vir a questão dos burgueses, né? E aí, o teatro de bonecos foi usado, inclusive, para o trabalho de evangelização das pessoas, né? Contar histórias bíblicas, passagens bíblicas, essas coisas. Teatro de bonecos na Idade Média. E aqui a gente tem essa figura maravilhosa, né? Desses bonecos aí, a gente vê um rei e vê um bufão, né? Um bobo da corte em alguma apresentação. Características do teatro de bonecos. Expressão visual do boneco, qualidade vocal do ator manipulador. O que é isso? A expressão visual é a perfeição do boneco. Essa perfeição não quer dizer que ele tenha que imitar um ser humano ou imitar aquele ser que ele está ali. Pode ser o boneco de um cachorro, por exemplo. Não. Não é a questão da perfeição do detalhe nesse sentido. É a perfeição do movimento que é feito, sabe? É a perfeição da interpretação que vai rebater exatamente na qualidade vocal do ator manipulador. Os bonequeiros dizem, inclusive, que quando a gente está manipulando dos bonecos, numa apresentação, a gente precisa respirar junto com o boneco. Ok? Tipos de teatro de bonecos. Nós temos o teatro de fantoches ou bonecos de luva. Temos as marionetes. O boneco de vara. Teatro de formas animadas, que pode ser feito com qualquer objeto. O dedoche, que são aqueles bonequinhos de dedos. E os mamulengos. Esses são os tipos de teatro de bonecos. Ok? O teatro de vara é uma varinha mesmo com o boneco ali que você manipula, enfim. Já o marionete é aquele que tem as cordinhas e tal, que você vai manipulando. O teatro de varas, por exemplo, é... Você pode ter um boneco gigante, ok? E quatro, cinco manipuladores manipulam o mesmo boneco. Dois manipulam um braço, dois manipulam outro, um outro manipula a cabeça com as varas. Ok? O dedoche, que é aquele pequenininho que a gente coloca nos dedos. E o mamulengo, que é aquele bonequinho de madeira articulado, que a gente vê nas feiras livres. Beleza? fantoche ou boneco de luva, está aqui um exemplo. O ouro José, né? Marionete, olha aqui as cordinhas. Boneco de vara, vejam as varas ali na mão do boneco. Teatro de formas animadas, qualquer objeto serve para fazer. Dedosche, os dedinhos. E o mamulengo, e aqui eu trouxe a figura do mamulengo, do grupo mamulenga, que é dos atores Fábio Caio, Fátima Caio, que são irmãos, Carla Denise e Marcondes Lima, que são casados. E Marcondes Lima, inclusive, foi meu professor na universidade. Aqui estão as referências, gente, desse material e a atividade que a gente precisa, né? Bora lá? Vamos fazer? Bora fazer um teatro de formas animadas? Você vai precisar de criatividade e materiais diversos, pois qualquer coisa pode se transformar num personagem, lembra? Vamos tentar? Depois de tentar, comente a experiência com a sua professora ou professor de arte, beleza? Valeu, galera! A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! E aí